Na data 22 de novembro é comemorado o dia do músico e homenageia os artistas que interpretam melodias e encantam a quem ouve. Aqui em Noronha, a formação de novos músicos é uma das atividades que recebe uma atenção especial. Acompanhe na reportagem de Caroline Vieira. O projeto musical do professor de música Joelson Santos levou a criançada para tocar em um lugar especial. Flautas, violinos, violões e violoncelos. O mirante e dois irmãos ficou pequeno para toda essa garotada. O objetivo é formar uma orquestra de música com ensino fundamental 1 e 2, como fala o professor de música Joelson Santos. O intuito principal é transformar vidas, porque a música tem um poder fundamental na vida de uma criança. Na sua parte, criatividade, em vários sentidos, entendeu? O respeito com os amigos dele mesmo, com a professora. Então a música tem esse poder. O professor, além de ensinar as crianças, sabe tocar quatro flautas de uma vez. Ele fez uma pequena apresentação com essas quatro flautas. As crianças já sabem tocar várias músicas, como fala a pequena Vitória Valentina, de sete anos. Antes foi de Beethoven, Asa Branca, Deus é tão bom. Já para a Lara Souza, de dez anos, que toca violão, o projeto é importante por ser diferente. Porque é uma atividade que envolve os alunos da música, né? Porque a gente gosta muito de tocar, vê nossa paixão na música também. Além de vários outros esportes, a gente também vê na música. Aqui em Fernanda e Aronha é bom que é um projeto diferente. Já para as irmãs Sabrina e Lavínia, que tocam violino e violoncelo, tocar instrumentos diferentes é mais que interessante. Exatamente, porque o violino eu gosto mais por causa do jeito de tocar. E eu acho que são muito mais bonitos do que os outros instrumentos. Eu gosto muito desse instrumento, eu acho que ele é único também. E ele é muito clássico, assim, é diferente dos outros. Tipo, não tem instrumentos muito iguais a ele e tal. A melodia também é muito bonita. Eu acho bonito esse instrumento. A melodia também é muito bom.